Como mudar a resolução do jogo Valorant? Bom, na verdade é um processo aí bem simples. O que você vai fazer é apertar ESC aí no jogo, você vai vir em configurações e aqui você vai vir em vídeo em geral e a segunda opção aqui é a resolução. Lembrando que quanto mais alta a resolução, mais ele exige aí do seu PC e quanto menor, menos ele exige. O que eu recomendo é que você use a que for aí, a do seu monitor mesmo, tá? No meu caso 1920x1080. Então é isso, deixa o like, se inscreve, até mais.